Fala aí galera, olá a todos, Fancetto Games, sendo aí mais vídeo para vocês, né? Nosso Guacamili 2 Beleza, vamos nessa? Até aqui eu posso ficar, pelo menos, né? Nossa, ela pegou uma brasa aqui O louco, gente Morreu Gostou Você está com volta daqui, gente? Eu estou com tanto medo Não, não, não Eu não tinha visto, gente Morri 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 Que boho, cara Eu sou só escravo Morri 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 Eita! Olha esse daqui, gente! Moleque! Esse daqui, eu vou te contar, gente! Esse é desafiador! Enquanto estiver no vulcão, Essas bolinhas são chatas, hein? Essas bolchas daqui, gente! Agora eu vou te contar, gente! Deixa eu te contar, gente, vai! Essa bolinha está no final! E aí? Olha que coisa! E aí? 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 Atingir do pluma, gente, já era. Ô louco, olha o tanto que eu vou voltar agora. Cara, sacanagem isso daqui. Quando você aperta o botão, gente, eu já falei sobre isso várias vezes, cara. Você tá apertando o caramba e ele fala, eu quero não, passa mais tarde. Isso daqui é frustrante, cara. Tô aqui apertando o botão umas 45 vezes e ele não quer nenhum, cara. Moleque! Difícil, cara. Moleque! Difícil, cara. Menos mal. Tá, eu só tava em dúvida se tinha alguma coisa ali em cima, gente. Por isso que eu fiz essa... essas aqui não foi aí. Por isso que eu queria ver mesmo. Vou morrer por sua culpa mesmo, filho. Não precisa não, filha. Quando eu tô perdendo aqui pra você descer, eu não preciso que você desça não, tá? A pressa não perdoa, né, gente? Impressionante. Bela frase do Igor 3K. A pressa não tem jeito, ela não perdoa mesmo. Eu não sei o que aconteceu. Cara, que parte infinita é essa, cara? Pelo amor da paciência, cara. Caraca, eu não sei qual é o ponto que você quer que eu desça ali no... quer dizer, que eu agarro o negócio. Isso aqui foi o máximo possível de afastamento que eu podia eu mesmo fazer, cara. Não tem menos que isso, cara. O tanto que eu já andei aqui, gente... Eu sempre quis tentar uma coisa, vamos passar dos ocupados Já era onde alguém bater de frente com esses caras, não será que eu deveria bater neles? Nem precisa ir dessa, eu sei que foi engraçado Porra! Eu já ia ficar meio tento aqui gente, deixa eu dar uma descida aqui rapidinho gente Imaginei que era um baú aqui no linho Que é isso mesmo? Aí meu filho, assim não dá né? O problema meu aqui gente, é... Ela não quer, entendeu? Vamos fazer o seguinte aqui então É quase isso, só que é sem você me atingir Isso! Falei que era isso? Não precisa! Não precisa! Cara, eu estou quase desistindo já gente, não é moral mesmo O tanto que eu já tentei aqui gente, e não vai Ah, volta tudo então... Falei! Falei! Não é moral! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! O que é isso? Sou eu! Vamos lá! É o boneco! Dona, lembre-se é anda, anda, bica, anda e não anda, bica, anda, anda Mureta, adorei o entusiasmo Pode representar o 2 e não o 2 Retude, você estava perfeito Pode descansar, vou mostrar meus tutos para esse luchador É o boneco! Eita, nossa, murete! Eita, nossa, murete! Tchau! E aí? moleque, difíceis pra ele ó nossa, gente nossa, vai fazer uma coisa? vamos lá, gente vamos lá, gente vamos lá, gente eita, gente nossa, cara rapaz, essa foi tensa agora foi essa foi sacanagem mais uma sacanagem vamos lá, gente boa, moleque, agora eu tô no jambo ele começou a vir com isso, você agora transformação moleque, fantástico isso, hein? tá vendo? eu não sei, gente como é que eu faço isso daqui, hein? tá vendo? tá vendo? tá vendo? Tchau, tchau. 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 Segundo round. Eita, nossa, de que que é isso? Não, essa aqui não chapa o morro. Me ferrei. Tchau. 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 Vamos lá. Volta a merda, gente. Derrotei. Meu Deus, gente. Nunca fizeram que é falta de educação bater no mágico. De qualquer forma, enquanto vocês estavam ocupados me surrando. Hum. E aí? Só isso mesmo? Levou uma relíquia fácil. Simplesmente não conseguiu entrar mágicos. Eles são muito suspeitos. Mas você não... Talvez você não tenha achado a graça das minhas piadas. Talvez até tenha resmungado e olhado fé algumas vezes. Tudo bem. Ao menos você é honesto. Você merece a relíquia verdadeira. Vou te deixar passar. Ah, que vergonha. Acho que estou preso. Só um susto de rigidez cada velho. Vai passar em algumas horas. Provavelmente. Não podemos perder tempo, viajante. Se não, nosso polo. Concedo a você o poder do polo. Que ele te ajude em sua missão. Não se assuste. Poder do polo. Enche o papo com os gols da verdade. A gente está ouvindo um 5.0. E contaremos outra vez. Personie. Aí está a relíquia de Jade. Juntos de novo como nos velhos tempos. Salvador. Salvador que se cuide. Volte para o conselho com a relíquia de Jade. E pressione para ver no mapa. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Beleza. Quanto já? Faltando um pouquinho. Linha do tempo das trevas. Cuidado de voltando. E agora então. Só quando a pita controlar. A gente luta até de galinha assim filho. Não tem essa não. Não tem essa não. Muito rápido. Então tem um quintal por aqui mesmo Então tem um quintal por aqui Aqui vai só na galinhada mesmo Caralho Nossa Até mais fácil do que ele Momento de cena tá gente As galinhas dominavam a terra a 80 anos Quando os dinossauros caminhavam pelo México Nossos ancestrais eram mestres do disparo do polo E o usavam para caçar cubarões Era o tempo mais simples viajante Disparo galinaço Lembre-se você será o vencedor da rinha E não janta de galinha Ixi isso daqui Entenderam? É isso daqui que a gente vai fazer a partir do próximo vídeo Porque já deu o nosso tempo aqui de hoje E já sabe Se gostar deixa o seu like nele Se inscreve no canal que isso ajuda muito E aí galera Comentem o que vocês acharam E nos encontramos aí com a próxima parte do nosso Guacamole 2 Até a próxima Falou Tchau, tchau Tchau